Eu sou moradora de Engenho da Rainha há muitos anos e estar nessa cidade e pensar desde quando eu entrei para a prefeitura eu me deparei com uma realidade nas escolas de educação infantil muito ruim e nós temos uma quantidade de alunos muito grande por turma e isso é muito ruim para o trabalho pedagógico e até mesmo para os trabalhos de corpo e movimento que as crianças precisam fazer a gente tem uma prefeitura que determina uma quantidade de alunos por turma independente do tamanho da sala de aula e do local que esteja então isso é complicado para o trabalho, para os diversos tamanhos de creches, EDIs e escolas que oferecem a educação infantil essas crianças precisam estar num espaço adequado, com qualidade e não só aumentar o número de alunos que estejam nessa faixa etária é importante aumentar, mas como fazer isso é muito mais importante porque só colocar as crianças num espaço e não dar a possibilidade de elas terem uma educação de qualidade, isso é muito ruim, atrapalha o desenvolvimento delas não ajuda no desenvolvimento dessas crianças, atrapalha, fazem com que elas não gostem mais da escola e eu espero com o Freixo enquanto prefeito que tenha um diálogo real entre os professores, o sindicato que é a nossa representação para que a gente possa olhar para esse lado que é a educação infantil com mais carinho, atenção e respeito com essas crianças as nossas creches, EDIs e escolas sempre estão em áreas de conflito que é um espaço que tem que ser ocupado por escolas sim mas a gente também precisa que essas crianças possam ter as suas aulas sem ser atrapalhadas por tiros de metralhadoras ou qualquer outras armas e essa violência urbana diária que é sofrida por essas crianças cotidianamente mas eu participo disso só no horário escolar delas, precisa ser revisto como prefeito eu acho que a gente pode pensar numa educação mais ampla nos espaços não institucionais que possa melhorar esse tipo de violência eu conheci o Marcelo, eu estava na universidade, eu fiz parte da associação Mangueira Vestibulares onde eu estudei e militei por um tempo e quando eu passei para a universidade o movimento continuou nessa universidade e aí nós conhecíamos uma pessoa que falava sobre direitos humanos e a gente começou a convidá-lo para fazer parte de algumas palestras que o nosso centro acadêmico fazia na universidade e aí pude ouvir esse professor e essa pessoa que falava diferente e trazia coisas bem interessantes para a gente enquanto estudante de educação naquele momento e aí essa pessoa era o Marcelo Freixo